Um acidente envolvendo moto e carro foi registrado na avenida Professor Roberto Fradimonte, em Barretos. Segundo informações, motoneta e picape trafegavam na mesma via, sentido faculdade, quando o motorista do automóvel foi realizar uma conversão para adentrar no posto de combustível e foi colido pela moto. O motociclista, Marco Aurélio Pereira Soares, júnior, 29 anos, colidiu na traseira do veículo e foi ao solo. Ele sofreu corte na face e escoriações. O socorro foi feito pela equipe dos bombeiros, que realizaram os procedimentos protocolares de socorro de vítimas de trânsito. Pelo local, acidente de trânsito envolvido carro e motocicleta, sendo uma vítima masculina de 28 anos, sinais vitais estáveis apresentando corte contuso na face e luxação na região do ombro, lado direito. Foi estabilizado e conduzido ao Hospital Santa Casa. O motorista da picape não sofreu ferimentos. O trânsito foi interrompido por cerca de 20 minutos em um dos sentidos da Avenida Professor Roberto Fradimonte. A polícia militar compareceu no local para registrar a ocorrência e apurar as reais causas do acidente.